Olá, semioticistas! Hoje nós vamos tratar dos elementos de análise das paixões e, primeiramente, trataremos da modalização dos estados. Nós dividiremos em duas etapas esse nosso vídeo. No primeiro momento, nós falaremos sobre a extensão do campo da modalidade e, em seguida, nós falaremos das modalidades do ser. Bom, com relação à modalização dos estados, é preciso dizer que o estudo semiótico das paixões assenta-se sobre as modalidades que definem reciprocamente o estatuto do sujeito e do objeto. Então, a paixão, nessa perspectiva, aparece como um excesso, um excedente em relação a uma estrutura modal. Então, antes de precisar esse ponto, lembremos-nos da concepção da reflexão semiótica ou da modalidade. Então, esses elementos de reflexão completam, na verdade, o que já foi examinado a esse respeito. Então, entremos e falaremos sobre a extensão do campo da modalidade. Então, a modalização do fazer define a competência do sujeito. Ele dá conta das relações intencionais. E essa competência modal do sujeito, convém lembrar, pode ser aprendida como uma organização paradigmática e ou sintagmática. Então, do ponto de vista paradigmático, o sujeito, ele é dotado de uma carga modal mais ou menos complexa, que é constituída por modalidades compatíveis, contrárias ou contraditórias, que o definem a cada instante de seu percurso. Então, compatíveis, elas definirão, por exemplo, a coerência do sujeito positivo e contratual da ação. São modalidades como o dever, o querer e o poder fazer. São incompatíveis ou incompatíveis, elas definirão, por exemplo, um sujeito conflitual da transgressão, ou seja, um dever, não fazer, um querer fazer e um poder fazer. Por outro lado, do ponto de vista sintagmático, a carga modal, ela é apresentada simultaneamente como hierarquizada e evolutiva. Uma modalidade dominante define o sujeito pondo as outras modalidades sobre a sua dependência. por exemplo, o querer vai reger ao longo do percurso o saber e o poder fazer, formando um sujeito de desejo. Ou será o saber que formará a modalidade diretriz, dominando o querer e o poder fazer, e para formar um sujeito de direito, de acordo com qualquer. Então, a organização sintagmática das modalidades pode conduzir à elaboração de uma tipologia dos sujeitos. ela permite, igualmente, compreender como um sujeito narrativo pode ver sua estrutura modal evoluir e se modificar ao longo do discurso, ao longo do discurso que o põe em cena. Então, na verdade, isso foi o que a análise do texto do Cefrui mostrou. Então, esse vasto conjunto de modalidades, mesmo sendo complexo, permanece exclusivamente centrado nos enunciados de fazer. Então, ele só se interessa pelos percursos e avatares da ação, pressupondo a estabilidade dos valores inscritos nos objetos, pressupondo a permanência também do enfoque do sujeito, e pressupondo, sobretudo, a ausência de restos quando a transformação é realizada. Então, o sujeito da busca não parece conhecer nem entusiasmo, nem saudades, nem inquietude, nem ressentimento. Então, a introdução da problemática das paixões convida a examinar com mais cuidado a realidade do discurso, principalmente do discurso literário. E, permanecendo na coerência dessa perspectiva modal, também convida a aprofundar e a desenvolver-lhe os modelos. O passional pode ser entendido como uma variação dos estados do sujeito, permitindo depender uma outra ordem de relações. São aquelas relações que definem sua existência modal por meio da modalização dos estados ou dos enunciados de estado. Vejamos agora as modalidades do ser. Bom, a modalização do ser, que é o segundo grande campo da modalidade, descreve, pois, o modo de existência do objeto de valor em ligação com o sujeito. Ou seja, essa modalidade dá conta não mais das relações intencionais, mas das relações existenciais, e define, por decorrência, o estatuto do sujeito de estado. Tal objeto lhe será desejável, ou odiável, ou almejável, ou temível, indispensável ou irrealizável, etc. E seu estado, o estado de alma, estará sob a dependência da modalidade investida nos objetos de seu horizonte axiológico. Então, é possível dar conta da formação dessas estruturas semióticas postulando um nível subjacente de articulação do estado, que é o chamado nível da tímia, da qual falaremos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.